E aí galerinha que assiste o canal, beleza? Aqui tá falando o Edu, vamos para mais um videozinho Antes de começar o vídeo já peço que vocês deixem o like aí, se você gostou do vídeo Não, deixa no começo, porque o pessoal às vezes esquece, acaba gostando do vídeo, mas acaba esquecendo Já deixa no começo, depois se você não gostou é só tirar o like Se inscreve aí também, muita gente não é inscrita no canal, não custa nada aí né É só você clicar no botãozinho desse negócio que chama Moser Você clica no botãozinho lá, está cheio de catarro Aí você clica nesse botão com esse Moser aqui e você é inscrito de grátis, você não precisa pagar nada Então se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo né mano E hoje vai ser uma análise de conta aqui do mano aqui Deixa eu ver o nome dele aqui, que ele deixou o comentário aqui no YouTube Vamos ver o nome dele aqui no comentário, peraí deixa eu ver aqui Tô descendo, tô chegando Laelton Silva, Laelton Silva Pediu para analisar os personagens dele mano A conta dele está aqui, a caramba E a mensagem dele aqui é do pó ao pó, seja a existência e o princípio Certo Vamos começar aqui pela rotalzinha dele 33k de HP, ó já tem HP alto pra cacete, vamos ver 55 de, tá caralho, 290 de dano crítico Tá porra, 143 de proficiência, daqui é muito importante a proficiência também mano Cacete mano, olha o tanto de dano crítico Vamos ver a arma, a arma está cabáculo Ela está level 90 Artefatos 2 bruxa e 2 trupe itinerante, né Bom também, essa proficiência ajuda demais Tem muita gente que esquece de ajeitar a proficiência Vamos dar uma olhadinha aqui 15 de dano crítico e 15 de taxa na flor, ó Muito foda essa flor Vamos ver a pena 18 de dano crítico, 10 de taxa 4 de ataque, tem o HP aqui, tudo funciona pra rotal Artefato de HP Com dano crítico, taxa, vida e proficiência, ó Um bônus de dano piro do 7 do carregado lá Talvez ele pode até fazer alguma vez ela com o 7 do carregado Mas 2 bruxa e 2 trupe também fica muito bom 9 de ataque, 47 de proficiência, HP e dano Nossa mano, tá top esse dano piro pra rotal também Dano crítico Eita, que? 17 de taxa? Caralho, ele tá com tudo isso de taxa sem... Sem tá com o artefato de taxa, mano Só com o substatus dos artefatos, caralho, mano 55 de taxa, 17,5 Se ele cata uma taxa aqui, ele cata uns 10 ali Ele já cata 65 de taxa sem ter taxa no status principal, mano Se ele cata um dano piro com taxa, tá louco, mano Aqueles dano piro aqui tá roubado pra ela também, né? Constelação, eita caralho, c2, mano Aí sim, cara Nossa, eu tô atrás da c1 dela já faz 20 de nada, mano Vai fazer o que, né? Já tá full coroado, ó 10, 10 e 10, mano Tá muito top, velho Já quase, quase pegando 300 de dano crítico ali Vamos ver a Raiger 57, 156, também tá muito boa 270 de recarga É a arma, vamos ver A arma tá com a arma dela também A cortador de grama aqui Artefatos tá full selo, vamos ver Recarga de energia com ataque, dano crítico e taxa Top, a pena Taxa crítica alta pra cacete Ataque, dano crítico A flor Uma taxa crítica boa também Um dano crítico A defesa aqui, mas Tá top o artefato O artefato de dano crítico com 9 de taxa Tem uma recarguinha proficiente Aqui a defesa deu uma trollada, né? Mas nada que estraga o artefato Bônus de dano electro Taxa crítica 14, mano Olha só Recarga, ataque Tem um HPzinho, mas tá muito boa C2, mano A Raiden com a C2 Ela fica Puta que pariu, mano Fica top demais A C2 onde reduz a defesa lá Nossa senhora, é muito forte Tá com 10, 9 e 5 É a ult da Raiden É o top dela O E também, talvez O meu tá no 9 ainda Eu não sei se eu vou coroar o meu ainda Tô igual ele aqui Mas não sei Vamos ver a Cleezinha 38, 147 Tá com 2k de ataque Tá com o Dodoco Tá com o Dodoco Refino 5, né? Que deu no evento Muito bom pra Clee Esse livro aqui Tá com... Ah, ele deve ter mexido no artefato Aqui, ter passado o artefato De um lado pro outro Só tá com duas peças da bruxa Ou ele tá buildando ela ainda Não sei Vamos começar pela Flor Dano crítico, taxa e ataque Ó Ataque alto Vamos pra Pena A Pena tem uma taxa crítica Tem um ataque da hora Tem um dano crítico bom pra caramba também Aqui ataque, taxa crítica É, aqui já Aqui ele consegue melhorar Essa ampulheta aqui, mano Deve ter falado a bruxa É foda, né? Bônus de dano pira Com ataque, taxa e proficiência A defesa aqui também Dá uma trollada, mano Dano crítico 96 de proficiência Esse daqui é top, hein? 96 de proficiência Pro personagem pira O personagem que faz reação Nossa Senhora, mano Dá um empurrãozão Focou na taxa aqui também Constelação aclita C0 Talento 999, mano Vamos ver a Titi 3k de ataque, hein? Essa deve tá curando pra caralho, hein, véi? Tá com a Falcão? Não, tá com a Flauta Tá com a Flauta Deve tá full ataque, né? Aqui, quanto mais ataque porcentagem Você pôr nela, mais ela cura, né? A GADIN é ataque básico somente Vamos ver aqui Tá com 2 Gladiador 2 Eminescência Nossa, olha só, mano Donzela Se fosse pra vir 29 de dano crítico E outro artefato Não vinha, né? A donzela vem, né? Taxa crítica alta Dano crítico Também é muito bom aqui Ataque com dano crítico Taxa Ataque flat Nossa, mano Que artefato Ele deve tá full ataque É, o que eu faria na Kiki também Recarga de energia Ataque flat Dano crítico E taxa Tá porra, mano Ataque também Dano crítico Recarga Nossa, da hora demais Tá C0 Talento tá no 9 9 Nossa, deve tá curando demais Essa Kiki, mano Na moral Vamos ver a Noelle 2K de defesa Ó, mano A taxa e o dano crítico Tá bem da horinha Tá com esse pedão de defesa Refino 5 já A hora que ele começa a bater com ela Essa defesa aumenta mais um pouco Que vai destacando Aqui tá com fogo ladiador Eu fiz fogo ladiador na Noelle Fica da hora pra caralho Dano crítico Taxa tem a defesa flat Ó, já dá uma ajudinha Caralho Ah, eu achei que eu tinha visto 2,29 de dano crítico Falei que tá porra 19,6 Aqui defesa Dano crítico Taxa e tal Bônus de dano gel Com dano crítico Recarga e ataque E taxa crítica Com dano crítico Bem alto Proficiência Que pra gel Não vai utilizar muito Poderia ter focado na defesa Mas Muito bom esse artefato O dano crítico Aqui tem o ataque Noelle C6 Já deve tá um Muito forte Ela com 2K de defesa Ela vai passar ali Dos seus 3K de ataque Eu acho que tranquilo Passa tranquilo Tá lento Já tá no 12,12,9 Aí ó Aqui é como se fosse no 9 Vamos ver a ficha 34,180 Ah tá com arco de dano físico Nunca tinha visto um arco desse Caramba mano Esse arco vai dar uns 60 e pouco De dano físico Caralho Deve ficar muito forte Nela Artefato 2 trovão furioso 12 e 2 gladiador Vamos ver Taxa Dano crítico Proficiência Ataque Dano crítico Tem uma taxa Também Esse aqui já A vida e a defesa Ali deu uma trollada Mas É artefato Artefato é assim mesmo Dano crítico 11 taxa Nossa Só essa def É foda Nela A gente precisa ter que catar o artefato Com aqui Com status certos E aqui Com os status que você precisa Ainda você tem que rezar Pra focar É muita 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 Tem que ter muitas Cacete 27 de dano crítico No dano elétrico Coroa Taxa Ataque Proficiência Da hora C6 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 da ficha É o capeta 11 e 11 e 9 Que dá pra ele upar Mais um talento Posteriormente Sem usar coroa Até o 12 Não usa coroa E a sacarose 55 140 Tá com o de sacrifício Tá com o de sacrifício Eu preciso Upar esse livro Meu também O meu tá no 40 Empacado lá Mano Preciso upar ele Artefato 2 trupe 2 sombra verde Taxa crítica Opa Deixa eu ver aqui Dano crítico Nossa Não focou nenhum No dano crítico Focou na defesa Flat Não é só Que sacanagem Tá com 19 10 Tem uma recarguinha Pra dar uma ajuda Dano crítico O ataque aqui Ficou muito bem Proficiência elemental Dano crítico Recarga Recarga aqui Pra sucrose É bom também Bônus de dano Nossa 30 de dano crítico Caralho Olha esse bônus De dano anemo Mano C6 A sucrose Dele Sucrose E aqui 7,8 E 3 Mano Na minha Eu uso O anemo O anemo No refino No refino 2 Mas é bom também Vitimaria 2 ritual real E 2 dano pírona Top Ah O artefato da bruxa Ele Sabe trolar A gente De uma maneira Que olha Recarga E dano crítico Beleza Dano crítico E taxa A taxa ali É bem importante Proficiência elemental Taxa crítica Dano crítico Tá Olha que da hora Esse Proficiência É isso mano Ele tem bastante Bônus Dano pírono Desse Do atravessador De lava Taxa crítica Recarga Constelação C6 Vira um monstro Ela C6 Meu talento Ele já tá No 6 10 Acho que tá igual O meu Meu tá igualzinho E é isso mano Essa é a conta Do Hakarama Do Lailton Lailton Nossa Toquei o E pelo I Tá aí Os personagens dele Muito Bem Enrumadinho Bem forte Aqui já tá C2 As duas Então A Raiden A RUTAL C2 Meu Deus do céu Eu tenho a Raiden C2 Só a RUTAL Minha Que eu queria pegar C1 Mas eu consegui Mano Já dei Uns 60 e poucos Tiros Depois que eu Catei a minha A minha Eu catei já No 75 Que já foi Foda Ter gasto Tanto tiro E eu já dei Quer ver Eu vou até mostrar Aqui antes De acabar o vídeo 6 E os 4 estrelas Só vem no décimo Tiro 12 18 24 30 36 42 48 54 60 64 Tiro Eu já dei No banner Foda Mas é isso Galera Obrigado Ao Laelton Por Deixar o ID Dele lá Se você quer Deixar o ID Da sua conta Também Pra gente Analisar Só deixar Nos comentários E é isso Obrigado A todos Fiquem todos Com Deus Obrigado Pela ajuda E fui Tchau